Olá queridos filhos e filhas de fé, a corrente dos pretos velhos sempre é maravilhosa, né? Vocês sabem que eu tenho real devoção na corrente das almas. Tenho porque sei da força que os pretos velhos nos trazem. E você aí que está precisando de mudança profissional, sentimental, financeira. Tem um ritual muito simples e muito poderoso a ser feito. Hoje eu estou fazendo aqui com uma pessoa muito querida, que já conheço há muitos anos e que sempre vem se cuidar aqui no meu centro. Ó, vou mostrar enquanto aqui está trabalhando, dentro das orientações que eu passei. Você vai precisar de 13 pães amanhecidos. Pão que você comprou na noite anterior, tá? E aí você vai umedecer cada pão com um pouquinho de vinho, tinto suave. São 13, porque esse ritual é na força dos pretos velhos e na força das 13 almas vendidas. Você vai precisar de uma garrafa de vinho suave, de qualquer marca, tá? Tinto suave. 13 copos. E vai colocar o vinho, um em cada copo, como nós temos aqui. Isso pode ser feito dentro da sua casa, tá? Ao redor do recipiente que vão ter os 13 pães das almas, você vai colocar 13 copos com vinho. E aí você vai pegar aqui, ó, sempre é para um casal de pretos velhos. 13 almas vendidas e representando um casal de pretos velhos. Num copo você vai colocar vinho, num outro café e no outro água. Você vai precisar de uma muda de alecrim e uma muda de arruda, como eu tenho aqui. E aí você vai oferecer. Aqui eu tenho para o pai João da Caridade e para a vovó Cambinda. Eu repito esse mesmo processo. Café, que acabou de ser feito, pode colocar açúcar ou não, você que vai escolher. Um pouquinho de vinho tinto suave e copo com água. A vela dos pretos velhos é sempre a vela preta e branca, mas você pode também usar vela branca. O que você tem aqui, você coloca aqui o símbolo dos pretos velhos na força feminina. Aqui a gente está afirmando para a vovó Cambinda, mas pode ser qualquer outro casal de pretos velhos que você sentir. Por exemplo, vó Maria e pai José, pai Tomé e vovó Sebastiana. E é você que vai sentir no coração. Vai fazer 13 Pai Nossos e 13 Afirmarias, na intenção daquilo que você quer. É simples desse jeito. Vocês estão vendo? O melhor dia para fazer é segunda-feira, porque é dia da corrente das almas. Faz com fé. Depois que as velas terminarem de queimar, esses líquidos, água, vinho e café, jogam aqui os dois. O vinho que está no copo é a mesma coisa. E mentaliza aquilo que você quer. Eu sugiro que você pegue 13 pedaços de papéis, escreva 13 pedidos diferentes, ou se você tem um pedido só, reforça esse pedido 13 vezes e coloca um dentro de cada copo. Está vendo? Como é um trabalho na corrente das almas benditas, sabidas e entendidas, você pode fazer dentro de casa. Você não pode fazer para almas que você não sabe quem são. Mas essa força você pode. Faça e depois me conta os resultados. É fabuloso. Traz resultados verdadeiros àqueles que têm fé. Faça. Bem simples assim. Serve para emprego, você que está desempregado. Serve para questões de justiça, você que está arrumando mais trabalho, você que é autônomo. Serve para o amor, você que está com a pessoa amada distante. É bem simples. Meu telefone é 0 operadora 11 3255-2005. Ou 0 operadora 11 2337-5792. Abraço.